E aí galera, mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal A gente vai abrir várias caixas de skins de CSGO aqui no Keydrop E se você colar aqui, não esquece de usar aí o meu código promocional que é LOGIN Assim você garante o seu bônus na hora de depositar Tem várias caixas interessantes aqui que a gente poderia abrir Que são essas caixas do evento, onde a gente ganha pontos bônus e depois ganha skins grátis Mas eu queria começar com alguma caixa premium aqui no site Eu vou começar logo com a primeira, essa caixa vest E vamos ver o que acontece, tá ligado? Geralmente eu abro caixas baratas Não é sempre que eu abro essas caixas caras aqui que podem vir diversas skinstops Tipo Alp Gangner, mano Então eu vou começar o vídeo de hoje com estilo Metade do meu saldo praticamente já vai aqui nessa caixinha Porque a gente já vai começar iscando alto Vamos ver Uou, uou, é assim que se começa Não, não, na moral, acho que eu vou abrir outra caixa premium, velho A gente abriu uma caixa e já conseguiu uma faca de 500 doll Essa era a primeira Vamos conhecer a segunda caixa aqui Porque eu acho que eu vou abrir mais caixas premium a partir de hoje Ó, 69 dollinha Caixa Serpent Passou a Medusa Passou a M4 Vai parar na faca É profit É profit pra gente 90 doll Como estamos aí conhecendo as caixas premium, né Tem essa de 150 doll Tem a de 500 que dá pra gente abrir também De 300 e de 400 Vamos abrir uma 10 150 doll Galera Mano, o problema dessas caixas aqui É que se vier algum skin porcaria O preju é alto E é um preju de uma vez só Tá ligado? Vamos torcer pra vir uma faca Hummm Não tem força pra chegar na baioneta Vem uma luva Bom, eu vou vender e vou reabrir a luva Porque a gente gasta 150 doll na caixa, se eu não me engano Se vier alguma skin de 200 agora Paga o preju Mas eu acho que não É Já que a gente teve um preju aí nessa última caixinha Eu vou vender o que caiu nela Vou vender essa faca de 90 doll E a gente fica agora com 280 doll de saldo Daria, por exemplo, pra gente abrir novamente aquela primeira caixa lá E eu acho que é isso que eu vou fazer Porque deu um profit muito bom, mano Vamos abri-la, né 220 dollinho numa caixa Cara, é muita grana numa só caixa Ixi, eu não sei quanto que isso aqui custa Eu acho que foi o profit Boa, mano Traz pra mim 280 doll na caixa de 227 Pô, pessoal, chegamos aqui já num patamar da hora 820 doll em facas Já daria pra tentar loucura aqui, mano Já daria pra tentar uma haul de 3 mil dólares, por exemplo Mas o que eu pensei? Bom, como a gente sempre tá fazendo upgrades Eu acho que eu vou fazer upgrade só com essa flip tiger tooth E a outra, eu vou fazer outra parada com ela É o seguinte, pessoal Tem um upgrade muito bom aqui, mano Uma chance de 53% de transformar essa flip tiger tooth em carambit doppler Vamos tentar isso aqui, mano Porque é uma jogada de mestre se der certo E deu certo, mano Não dá errado Tá ligado? Agora, o que eu preparei pra talon É um pouco mais louco É um pouco mais louco Tenho que confessar pra vocês Antes, como a gente tem ainda 50 doll Vamos fazer o seguinte Dá pra gente abrir algumas caixas aqui do evento Eu vou escolher essa caixa aqui que eu ainda não abri E vai dar pra gente abrir 5 de uma vez E aí a gente pode tentar ganhar alguns agentes aí Que vão dar pra gente skins grátis A gente coloca no upgrade e tenta pegar alguma skinzinha top Perfeito, mano O plano deu certo Pegamos vários agentes Eu vou vender todas essas skins aqui abaixo de 15 dólares Eu vou deixar aquela 5-7 E vou abrir aqui mais 4 caixas Eu quero pelo menos 1.000 agentes aqui no meu balance Pra gente conseguir pegar uma skin grátis Deu certo Fechou Agora, clicando aqui no evento, pessoal Eu quero raspar mais uma skinzinha aqui dessa página Olha só Ganhamos uma Desert Eagle aqui de graça Uma Light Rail Muito top Ainda podemos fabricar aqui na fábrica, né? Uma skinzinha com 200 agentes Acho que vai ser uma skinzinha de 1 doll Ou 1.50 doll Algo do tipo Beleza E tem aqui ainda o ranking Que eu quero dar uma olhada Ó, o primeiro colocado tá ganhando aí a Alp Fade E a gente deve tá por aqui A questão é que todo mundo que se posicionar aqui No ranking de top 100 players Que mais ganharem esses pontos do evento Vão ganhar skins grátis E pra você ganhar os agentes É só você abrir as caixas como eu mostrei Ou então depositar aqui no Keydrop Usando sempre aí o código login Não esquece E na hora de vir aqui no site e depositar Vocês têm diversas opções aqui Como por exemplo CSGO skins O PCF Card O Paypal Criptomoeda Cartão de crédito Tem de tudo Ainda tem um ouro grátis também pessoal Que a gente vai ganhando aí no site De acordo com as tarefas que a gente vai fazendo E eu sempre passo com vocês aqui nessa área do ouro Pra ganhar uma ou outra skinzinha de graça aí Tá ligado? E já colocar no upgrade pra tentar a loucura Vamos lá Essa aqui vai instantaneamente no upgrade Junto com as outras ali que sobraram Último upgrade da noite meus amigos Tentaremos transformar aqui com 50% de chance Todas essas skinzinhas que a gente pegou Algumas em caixas grátis Outras ali abrindo ganho da gente Vamos lá mano 50% de chance Alpiazimov Parou Parou Ai Por muito Muito pouco galera Bom Chega de upgrade Antes que eu tente loucura aqui Tá ligado? Antes que eu comece já a viajar As coisas que a gente pode fazer Vou verificar Se eu consigo tirar já pro meu inventário A caramba de Doppler Que é uma faca muito top Tá em Factor New E olha só Que perfeito pessoal Já estava em estoque Chegou instantaneamente aqui Pro meu inventário Essa caramba de Doppler Factor New Que o Keydrop mandou Vou dar aquela inspecionada na faca Antes de aceitar Mas tá tudo tranquilo É uma caramba de Doppler padrão aí Tô aceitando ela aqui pro meu inventário Vem pro pai E continuando agora O meu plano pessoal É vender Essa talon aqui Porque eu não gosto muito de facas Marble Fade E eu tô muito curioso Pra abrir essa caixa aqui no site Mano Que é a caixa Lore Eu tinha colocado 500 dólares aqui 550 E a gente já arrancou Uma faca de 400 Vamos abrir Uma caixa de 500 dólares Pra ver o que é que cai aqui Mano Eu tava esperando por este momento A skin mais cara que pode cair nessa caixa Custa 4.200 dólares A mais barata 200 Então vamos lá pessoal Sem medo Com coragem Vou abrir a caixa de 500 dólares A caixa mais cara do site Deu F Carambit Quinson Web Não tô acreditando que eu fiz isso Galerinha Prometo pra vocês que Vou voltar aqui E vou abrir Essa caixa de novo Mas a gente tem que tentar fazer alguma coisa com essa faca Eu não sei Se eu jogo ela aqui no upgrade arriscado Por exemplo Uma Butterfly Doppler Talvez seria uma boa Ai caraca 46% de chance Bom manos O negócio é o seguinte Quem não arrisca Não petisca Eu já tô algum tempo aqui no site Tentando pegar alguma skin foda Tipo uma Raul Então eu pensei em fazer o seguinte Eu vou no All In aqui Tentar transformar Essa Carambit Quinson Web Em uma skin De mil doll Não vou nem colocar Esse saldo que eu tô aqui no site 35, 39 Tipo nem muda muito Tá ligado É tudo ou nada Pessoal Pra uma Glock Fade de mil doll Que se eu conseguir Eu vou tentar Upgradar pra uma Dragon Lore Bora mano Glock Fade de mil dólares 35% Bom pessoal É foda né mano Quem não arrisca Não petisca Nas caixas A gente tem um risco Bem menor De perder realmente No upgrade É um risco Mano Muito alto Mas eu queria muito Tentar pegar uma skin de mil doll No último vídeo Também tentei pegar Uma Carambit Fade Que é pra tentar Dar um upgrade No skin de dois mil doll Vamos conseguir talvez ainda Deixa o likezão Antes de ir embora Fomos embora Pelo menos aí Com aquela Carambit Doppler Hoje eu vou fazer Uma montagenzinha Da faca pra vocês E a gente se vê No próximo vídeo Aqui no canal Um abraço Falou Tchau 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 Tchau